Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do nubank e também de algumas fraudes ou de alguns golpes envolvendo o nome do cartão De crédito do nubank bom pessoal preste bastante atenção nesse vídeo é alguns golpistas utilizando A marca nubank ou seja o nome do cartão de crédito conta corrente nubank para aplicar golpes nos Própios clientes da instituição vale salientar pessoal banco algum entre em contato com você para Solicitar informações sensíveis do seu cartão de crédito ou da sua conta corrente sequer informações Pessoais suas por meio de redes sociais o que estava ocorrendo é que algumas pessoas na busca de Se solucionar algum tipo de problema com o nubank a respeito de aumento de limite a respeito para Fazer alguma reclamação acaba fazendo buscas no Instagram ou no Twitter a respeito do nome nubank O que acontece é que quando você faz esse tipo de busca acaba sempre encontrando perfis que são falsos Mas infelizmente algumas pessoas não sabem o que significa perfil verificado que aquela bolinha azul Com um traço branco no meio que aquele é o perfil verificado daquela determinada marca instituição ou Pessoa o que acontece é que muitas pessoas nessa busca de solucionar qualquer tipo de problema esquece de Entrar em contato com a instituição ou com o cartão de crédito por meio das suas redes oficiais ou seus canais De atendimento oficiais que é via chat no próprio aplicativo ou ligando para a central de atendimento da Própria instituição o que ocorre é que essas pessoas no intuito de querer resolver as coisas cada vez mais rápido Acredito faz essas buscas nas redes sociais pelo nome nubank e acaba clicando em qualquer perfil que tenha Logo marca da instituição acaba acreditando que aquilo ali realmente de fato é a marca com quem ela Está conversando vai ter uma conversa no privado ou seja no DM do Instagram via direct e começa a conversar E nessa conversa acaba passando todas as informações sensíveis de cartão de crédito de conta corrente de CPF Uma infinidade de outras informações que essas pessoas acabam passando no intuito de que estão solucionando esse Problema pessoal preste atenção não está esse tipo de coisa você tem que tomar bastante cuidado mas muito Cuidado mesmo porque depois não adianta dizer que o cartão de crédito ou que a conta corrente e isso Isso independe de ser do nubank tudo isso que eu estou falando aqui pessoal vale para qualquer instituição Financeira seja ela digital seja ela física seja ela nubank seja ela c6 bank BTG o banco que você preferir O banco que você tiver do coração aí de relacionamento não adianta você ter esse tipo de atitude e depois Ter o cartão de crédito clonado ou ter a sua conta feito uma limpa zerada porque no final das contas você Vai dizer que o erro foi destituição só que infelizmente pessoal na maioria dos casos quando as pessoas agem desse De jeito a culpa foi do próprio cliente que infelizmente no momento que ele tá querendo um atendimento muito rápido Não falou pelos meios oficiais e acabou passando todas essas informações para uma pessoa que não devia Acaba tendo sua conta zerada ou seja limpa porque as pessoas acabam fazendo transferências do dinheiro que você Você vem até na conta e no caso de um cartão de crédito a pessoa pode utilizar o teu limite do cartão de crédito Totalmente ou até mesmo clonar o teu cartão e utilizar em outros estabelecimentos sabe-se lá onde então pessoal O que está acontecendo muito é isso as pessoas estão entrando em contato com essas instituições ou caem golpes No próprio Instagram porque acaba encontrando algum perfil com mesma foto de perfil que o nubank tem isso é comum A gente vê muito isso em rede social então pessoal presta bastante atenção para depois você não ser uma das pessoas Que vai estar chorando aí pelos cantos pelos canais ou pelas redes sociais da vida reclamando que teve o cartão de crédito Clonado ou a conta zerada porque as pessoas gastaram tudo e clonar o seu cartão bom pessoal esse vídeo aqui é mais um alerta Para tomar cuidado a respeito desses golpes prestar bastante atenção e se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até uma próxima pessoal falou